Fala pessoal, se tem uma coisa que é admirável em nosso mercado são as histórias de superação. Já mostramos aqui em nosso canal a história de vários líderes que venceram através do marketing multinível. Empreendedores por si só são pessoas que geralmente venceram após atravessar turbulência em sua jornada e superar grandes adversidades. E quando a história é com o fundador de uma empresa, parece que ela fica ainda mais bonita. Pois quando nasce uma empresa com valores e propósito, nascerão também empreendedores através dessa oportunidade. Centenas, quiçá milhares de novos empreendedores que também farão dessa oportunidade um divisor de águas em suas vidas. E para contar um pouco da história da Sweet Hair, que também é a sua própria história, pois é impossível falar de Paulo Cazac sem falar da Sweet Hair e vice-versa. A história de um homem que superou muito, mas também conquistou muito. E a história de uma empresa que nasceu pequena, mas com propósito, com crescimento e integridade, hoje está presente em mais de 70 países. Então vamos à invasão multinível news parte 3 e deixo as palavras, portanto, com Paulo Cazac. Quebra tudo, Paulão! Vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, porque o discurso convence, e como o multinível ensina, é o resultado que arrasta. Eu vim de uma família nobre, com a qual eu tenho orgulho, e eu perdi meu pai muito cedo. E ele era o pilar, a estrutura da família, nós não estávamos preparados para viver sem ele. Depois de dois anos, nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Fui morar na casa dos meus avós, de favor, que me receberam com muito amor e carinho. E a minha mudança de vida foi tão radical, que eu decidi tomar uma decisão com 12 anos de idade. Construí a minha própria jornada. Eu pedi para um pai de um amigo meu me dar a oportunidade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Galeria Pajé. Foi uma experiência incrível de lá. Eu fui para uma outra empresa e, ao ajudar um amigo, eu descobri que eu poderia ganhar mais dinheiro sendo um vendedor. E como um filho de árabe, nada mais sou do que um vendedor. O vendedor é aquele que leva de verdade a solução na vida das pessoas. Ele resolve, literalmente, a dor, o problema que uma pessoa possa ter, transformando a vida daquela pessoa. Abri minha primeira empresa aos 19 anos de idade, uma empresa de consultoria e estratégia em vendas. Dali eu fui para uma outra empresa do Grupo Valdac, a Sibéria e a Crawford. E dali eu fui descoberto para estar dentro do mercado de luxo. Fiz parte da Montblanc, uma das maiores marcas do mundo, que pertence ao Grupo Richmond, o segundo maior grupo no mundo. E entrei lá como vendedor e, depois de sete anos, me tornei diretor da Montblanc no Brasil. E aí eu fui chamado para fazer uma consultoria numa empresa de cosméticos. E quando eu olhei esse mercado, me apaixonei e entendi que o segredo seria fazer o que os outros não fazem. E é isso que nós criamos com o conceito suíte. Suíte é uma palavra em inglês, que é uma das palavras mais ditas do mundo. Nós entendemos que a beleza dos homens e mulheres é um processo de transformação que deve ser doce, que deve ser suave. O negócio, ele deve ser uma arte suave, como a arte suave da guerra de Sun Tzu. E aqui nós construímos uma jornada durante esses oito anos, que vocês puderam ver e vivenciar um pouquinho de cada um desses detalhes. A mensagem que eu quero dar para todos vocês é que sonhar é possível e realizar ainda mais. Só depende do seu fazer, da sua consciência daquilo que você está construindo. Que você seja um realizador de verdade e que você construa coisas que possam de verdade impactar o mundo. Beijo suíte na estrada, eu sou o Paulo Cazax, não paramos nunca. Obrigado, Nilce! Paulo Cazax, na área a gente vai falar de negócio agora. Eu sou um empreendedor, a suíte tem toda uma estrutura, um pool de negócios. A gente acredita no multinível, investe-nos no multinível, mas graças a Deus o suíte não depende do multinível. Ela tem outros negócios que fazem com que o negócio dela seja perene e sólido. E a gente vai entender agora como funciona a nossa entrenagem e como a gente proporciona para o empreendedor a possibilidade de crescimento. Primeiro, para a gente poder entender o nosso mercado, nós temos que entender sobre números, sobre dados. Não dá para trabalhar somente com ideias. As ideias são muito bem-vindas, mas nós temos que trabalhar em cima de dados. Nós estamos falando que existem hoje 4 milhões de profissionais cabelereiros, 1 milhão e 186 mil salões no Brasil. Não existe nenhuma rede com esse volume de pessoas ativas dentro do nosso mercado. Nós estamos falando que 95%, olha que dado legal, das pessoas não têm uma mesma profissão acima de 10 anos. O profissional cabelereiro está nesse 5% que tem uma profissão acima de 10 anos. Sabe que você tem um consumidor que ele ama consumir cosmético, que é prioridade para ele na vida dele e que ele está em uma fatia perene como essa? Eu vou te dar um outro dado muito legal de mercado. 99% das pessoas no Brasil não sabem o que vão fazer nos próximos 5 anos, em virtude de toda a transformação e mudança. Quando você pergunta para um profissional cabelereiro o que você vai fazer daqui a 5 anos, ele te fala, como assim? Eu sou cabelereiro, eu saio de São Paulo, eu vou para Bahia, para Porto Alegre, para Rondônia, para Mapá, Acre, eu continuo sendo cabelereiro. Eu saio do Brasil, eu continuo sendo profissional cabelereiro. Então ele está muito fora da média, esse profissional cabelereiro. Eu vou dar um dado relevante de mercado. Eu quero primeiro parabenizar todas as empresas de Multinino pelo trabalho que vocês estão fazendo com o produto. Parabéns. Nós, empresários, temos que nos unir. Nós, líderes, temos que nos unir. Eu acho que esse é um comportamento mínimo respeitoso para fazer com que o nosso mercado seja um sucesso. Parabéns por esse processo de integração. Eu estou disposto a abraçar todos vocês e a gente poder construir juntos. Quanto mais forte o nosso mercado for, melhor é. Ninguém compete com ninguém, todo mundo é diferente. E o empreendedor tem que entrar naquela empresa que ele se identifica, que faz parte do seu processo de desenvolvimento. Então eu vou dar um dado agora que é para apenas contribuir com o tipo de experiência e ação que a empresa normalmente deve ter. A Unilever, ano passado, teve um faturamento de um trilhão de reais. Exatamente, um trilhão de reais. 230 bilhões de dólares. Daria até um pouco mais do que um trilhão de reais. E o que o CEO da América Latina disse? Que o consumidor final de classe E, D, C e B não consome o mesmo produto que o engenheiro pessoal mais de três vezes. Por esse motivo, no supermercado eles vão estar o tempo todo trocando esses produtos. Quando eu olho para o profissional cabeleireiro e pergunto para ele, quanto tempo você utiliza as marcas que você utiliza? Ele fala em média de três a sete anos. E é aqui que está o meu foco. Melhor do que vender é revender. E quando você pergunta para ele, como você é atendido? Eu vou dar dado para vocês. Menos de 2% compra pela internet, 20% pelas lojas e 68% através de pessoas no offline. Ou seja, o relacionamento físico é o que faz com que o consumo aconteça. E dentro desse processo de desenvolvimento, como é que funciona o mercado tradicional do nosso mercado profissional de cabeleireiro? As marcas vendem para um distribuidor, que vende para um micro distribuidor, que vende para um representante, que vende para o salão. A pergunta é, dentro desse sistema global, não é só Brasil, tá galera? O que cheira para o salão? Apenas preço. E preço caro. Se você pergunta para um profissional cabeleireiro, se você gostaria de visitar a fábrica da empresa que você consome, ele vai fazer um sonho, porque ele é um especialista nisso. Nenhuma marca hoje oferece oportunidade. Se você gostaria de falar com os técnicos da marca, é isso que nós oferecemos. Relacionamento, acessibilidade. Toda segunda-feira nós temos cursos espalhados pelo Brasil para profissionais cabeleireiros. Toda terça-feira é aula online para o cabeleireiro e para o empreendedor de empreendedorismo. Toda quarta-feira é aula de cosmetologia, base química, aplicabilidade de produto online para a rede, para os cabeleireiros, para aquele que quer se especializar em cosméticos. É aula de verdade. Toda quinta-feira é plano de negócio, explicando a nossa engrenagem e como a pessoa alcançar o resultado. Nós temos um robô que ele simula como você vai criar a sua estratégia, o quanto em média você vai ter de bônus. Olha que legal. Então, ou seja, você consegue antecipar os seus próximos passos para você poder fazer de forma tangível e o empreendedor automaticamente gerar a sua independência. Porque isso não é um negócio de independência, é um negócio de compartilhamento. É líder formando líder e não líder formando pessoas dependentes. Então, essa é a nossa plataforma de negócio. E o que a gente fez dentro do Multinível para mudar essa realidade? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dá uma olhada que legal. Então, a marca hoje tem aproximadamente 120 pontos de logística espalhados pelo Brasil, compras acima de R$ 300, que é muito baixo para o profissional cabeleireiro. Isso com o nível de economia que a gente oferece para ele, é frete grátis. A marca cadastra empreendedores que têm a missão de cadastrar o salão de cabeleireiro. Quando você cadastra o salão de cabeleireiro, quem faz a venda somos nós. Exatamente, a compra é feita pela nossa plataforma. Nota fiscal cheia, totalmente irregular, é a gente que faz essa ponte de venda. Quem faz o telemarketing somos nós. Nós temos uma área que liga para o cabeleireiro para dar boas-vindas para ele, para conectar ele a um técnico, para conectar ele aos cursos, à lista de transmissão. Quem faz o pós-venda nesse processo somos nós. Parte técnica somos nós. A entrega somos nós. O empreendedor para fazer parte do nosso negócio, ele compra R$ 50 em produto. E como aqui eu não tenho bitributação, eu não tenho sobrecargos de impostos, eu de fato consigo oferecer uma economia verdadeira de 60% de desconto. Eu garanto, eu garanto que eu estou falando para vocês, nós estamos hoje em salões de classe A, B, C e D no mercado. Nós somos hoje o mastígio, a massificação do mastígio. Eu garanto uma economia para um salão de cabeleireiro de R$ 3 a R$ 5 mil por ano. Isso é muito dinheiro para um salão que consome produto para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Para um salão de classe C, de R$ 5 a R$ 15 mil por ano. Para um salão de classe B, de R$ 15 a R$ 40 mil por ano. Para um salão de classe A, de R$ 40 a R$ 150 mil por ano. Isso é muito expressivo no mercado. Então, uma vez que a marca, cadastro e empreendedor, educou ele, se o Multinibus tivesse sido me apresentado, não como um lazer, como uma liberdade financeira, mas que primeiro você, para alcançar a sua liberdade financeira, você pudesse participar de uma escola de negócios, eu teria entrado no Multinibus. São três anos que eu estou apaixonado, não abro mão do Multinibus, que nós estamos mergulhados em aprender a fazer cada vez melhor, mas eu teria entrado antes se eu tivesse escutado o discurso correto, para que eu pudesse me desenvolver dentro desse processo. E é isso que nós fazemos. Desenvolvemos o empreendedor para que ele cause independência com o salão. Uma vez que ele tenha 100 salões ativos, ele está ganhando uma média hoje na nossa empresa, 100 salões ativos, em torno de R$ 5 mil. Isso é um líquido incrível, porque esse empreendedor pode até chamar os familiares, ele pode chamar outros empreendedores, ele pode chamar distribuidores tradicionais de mercado, escola, ele pode ser a solução na vida de muita gente, mas mais do que isso, ele anda na rua, visita um salão e apresenta tudo bem. Você poderia testar esse produto dessa marca para você me falar o que você acha? E esses preços, ele te geraria economia? Você teria vontade de conhecer uma fábrica com esses produtos, com essas características que eu já apresentei aqui para vocês, que está presente em 70 países? A sua oportunidade é incrível, e aqui te dá a escalabilidade que você precisa. Aqui a gente tem uma série de dobramentos dentro do nosso plano de negócio, que te dá a possibilidade de trabalhar tanto em profundidade, que é essa inteligência do marketing de nível, quanto em lateralidade, como mais como principal, o equilíbrio entre lateralidade e profundidade. Eric Woy tem uma filosofia que você é o seu processo de desenvolvimento das 20 pessoas que você forma por ano. Então você tem que ter um clube de 20 pessoas que abram a sua lateralidade durante um ano. Essa é a minha sugestão. Isso vai te fazer desenvolver, vai fazer com que você forme outros líderes de verdade e que a sua caminhada seja mais perene, até porque a sua rede será o exemplo daquilo que você é. Então isso aqui é um pouquinho do nosso cenário, e eu vou falar para você daqui só para terminar esse ponto, quais são os próximos passos. Paulo, então a marca termina só em cabelo? E tem alguns para os consumidores final? Não. Nós queremos cada vez mais, lançamos uma linha nova a cada seis meses. Nós vamos lançar agora nos próximos meses uma linha de estética facial e corporal para clínicas de estética com desdobramento para o consumidor também. Por quê? Porque as clínicas também têm recorrência. Nós entendemos que há um gap e nós podemos entrar ali com força. Paulo, para em estética facial e corporal? Não. Nós vamos lançar até o final do ano uma linha de maquiagens. O que é essa maquiagem? Maquiagem como as marcas tradicionais que vendem no door-to-door no mercado? Não. Nosso foco é maquiagem profissional, é na curso de formação de maquiagem, é trazer as especialistas para formar a sua esposa ou a empreendedora em maquiadora também. O cabeleireiro hoje também é maquiador. Então você tem um pool de negócios totalmente voltado para o mesmo negócio, trazendo um ticket médio bem alto. Hoje a suíte tem em torno de 10 mil cadastros, ela tem hoje ativos recorrentes, num ciclo de três meses, em torno de 5 mil ativos, com índice de compra mensal, nosso índice primário, são de quatro meses de recorrência, quatro compras nos meses, com ticket médio, é em torno de 500 reais a 1.500 reais. Isso é sem fazer força, sem obrigar ela a comprar, ele compra de forma natural, ele com 50 reais ele faz parte do nosso negócio. Então, ou seja, a gente entende que o processo tem que ser natural, porque se ele é forçado, ele não sustenta. Então esse é o recado e o conselho que eu dou para vocês e que a gente se una. Obrigado, Nilce! E assim nos despedimos da invasão à empresa Sweet Hair. Agradecemos a todos os amigos que fizemos nessa jornada, todos os colaboradores pelo carinho, pela incrível receptividade e certamente pelos aprendizados. Em especial, agradecemos também aos líderes da empresa Sweet Hair. Vocês que acreditam na empresa são os maiores responsáveis pelo grande negócio que possuem nas mãos. A Sweet é uma empresa completa e pronta para alçar voos ainda maiores. Agradecemos imensamente ao Paulo Cazaques, que se tornou um amigo, um empreendedor verdadeiramente apaixonado pelo seu negócio, que não sabe o que fazer para agradar as pessoas. Um cara humano, íntegro e do bem. Que o sucesso possa sempre acompanhar a Sweet Hair e todos os envolvidos no negócio, por onde for. Em breve a gente volta com mais novidades de líderes e empresas do mercado. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend